A gente busca reprimir a atuação de jovens de classe média alta que utilizam aplicativos de redes sociais para estarem fazendo a difusão ilícita de drogas. O nosso alvo Vinícius aqui, a gente conseguiu provas de que ele realmente comercializava dessa forma. Vinícius Alcântara de Sena, de 20 anos, foi preso em casa no Jardim Mangueiral. Dentro do quarto dele, os policiais encontraram munição, um revólver de brinquedo e porções de rachixe e de maconha. Na delegacia, ele não quis gravar entrevista, mas disse que entrou no mundo das drogas por má influência das amizades. A prisão de Vinícius faz parte de mais uma fase da Operação Teia. Todos os suspeitos agem da mesma forma. Negociam pela internet drogas sintéticas e maconha gourmet. Desde o início das investigações, mais de 40 pessoas já foram presas. Ainda na tarde de ontem, o Vinícius negociava por WhatsApp porções de rachixe e colômbia, um tipo de maconha, mas pura e cara. O lucro foi de 310 reais. Em uma outra conversa, ele combina de entregar papéis de LSD na rodoviária do plano piloto. São crimes graves, somadas as penas podem chegar até 21 anos. E a gente espera aí que esse primeiro susto, essa primeira prisão, sirva também para tirar ele dessa vida, que um jovem de 20 anos tem tudo aí, tem todo o futuro pela frente. Agora, Vinícius, que já havia sido detido quando adolescente por envolvimento com drogas, vai responder por tráfico e posse de munição de uso restrito. Se condenado, pode pegar até 21 anos de cadeia.